Atualizar a cardeneta de vacinação e prevenir doenças. Este é o objetivo de mais uma campanha nacional do dia V de vacinação. Em Divinópolis, a abertura foi realizada no bairro Nações. Veja também nesta edição, Comunidade Sacramento de Amor promove mais um encontro espiritual. Será realizado na cidade um manifesto contra os maus-tratos animais. Exposição no Correios homenageia a Rádio Minas. E ainda, bom apetite e ensina a preparar um sanduíche natural. Tudo que é notícia em Divinópolis e região você confere agora no Jornal Candidés.